O Vento A Guerra me feriu, mas a experiência ficou Eu não me calei e não vou me calar Enquanto houver fôlego vou adorar Posso até ter caído na guerra Mas caído não vou ficar Sei que esse vento vai passar Também sei que o meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci Sobrevivi adorando Sobrevivi confiando Sobrevivi não desistir Deus cuida de mim Sobrevivi adorando Sobrevivi confiando Sobrevivi não desistir Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da tua família Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que ele cuida Exalte que ele cuida Glorifique que ele cuida Louve ele que ele cuida Receba força Receba alegria Receba equilíbrio O som de ousadia Essa guerra não te mata Vai te fortalecer É neste deserto Que Deus vai prover Se prepare Tem novidade Chegando pra você Deus dá força Alcançado Levanta o caído Em santo humilhado Ele cuida do ferido Enquanto você Adore ele aqui Ele cuida de tudo Pra você Então adore que ele cuida Exalte que ele cuida Glorifique que ele cuida Louve ele que ele cuida Se alguém perguntar Como você venceu Você vai dizer assim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Ele 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 cuida de mim